O delegado é acusado de matar com dois tiros e sem possibilidade de defesa o também delegado José Pereira da Silva Filho O crime aconteceu no dia 3 de outubro de 2016 em uma delegacia da cidade Loubivar de Castro, por meio de sua defesa, ingressou com habeas cópios contra a decisão do juízo da segunda vara do Tribunal do Júri que negou o seu pedido de revogação de prisão A defesa sustenta que ele agiu em legítima defesa, sem contar que tem boas condições e antecedentes pessoais para responder o processo em liberdade O procurador de justiça Jair Pedro Tencati, do Ministério Público de Rondônia, opinou pela manutenção da prisão em razão da gravidade do crime De acordo com o voto do relator, o desembargador Miguel Mônico, os indícios apontam que Loubivar matou a vítima com desejo de vingança Para o relator, as provas alegadas pela defesa serão analisadas na instrução processual, a qual já está em andamento No caso, a revogação da prisão do acusado só ocorreria se não estivessem presentes os indícios de materialidade ou de autoria do crime Não sendo o caso